A mulher é como bife, meu avô sempre dizia, quanto mais se bate nela, mais ela fica macia. Bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado, bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado. Ninguém viu o que eu vi hoje, lá no Largo da Matriz, o sogro bater na sogra, e o gerro pedindo bis. Bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado, bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado. Se vances dum achou graça, ri nem que seja um bocado, pois quanto mais vances ri, mais sobe o nosso ordenado. Bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado. Bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado. Obrigado pelas farmadas.